Nesse vídeo eu separei os melhores momentos da nossa mentoria que eu entrego para os alunos do Guia Prático GML Pro. São perguntas que os meus alunos me fazem e eu respondo ao vivo e você vai ter a oportunidade de ver um pouco mais do que rola nessas mentorias com os alunos. Opa, eu sou o Thiago Almeida e sem mais enrolação, bora lá para o vídeo, fica até o final, porque no final eu separei as melhores perguntas que os alunos me fazem. Olha aí Kevin, beleza? Beleza, cara, vamos lá. Eu estou, na verdade, com duas dúvidas, cara. Uma delas é a respeito de ranqueamento de empresa que não tem local físico. É mais ou menos a situação que você tinha falado aí com a Bruna. É empresa que, por exemplo, tem o prestador de serviço, por exemplo, é um pouquinho difícil de ranquear esse tipo de perfil. Aí eu não sei qual é o certo, se eu fico limitado a alguma localização específica, porque aí fica difícil de concorrer com a cidade inteira, entende? Aí eu não sei se tem algum jeito que eu consigo melhorar esse ranqueamento com a pessoa que não tem um local físico. Esse é um dos pontos que eu queria ver com você. A primeira coisa que a gente tem que entender, o Google, ele trabalha com serviços locais, né? Certo. Então, o que acontece? Recentemente, ele foi abrindo espaço para prestadores de serviços. Então, ele colocou lá na criação da conta uma opção de quem não tem local físico e tudo mais. Mas, ainda assim, ele prioriza quem tem endereço, quem tem local físico, porque o Google é feito para empresas locais, para atender esses empresários. Então, automaticamente, o perfil de emprestador de serviços, ele é um pouquinho mais difícil de ranquear mesmo. E aí, como você falou, faz sentido o que você falou sobre ser mais difícil de ranquear para a cidade. Nesse caso, você vai ter que nichar para um bairro específico, tá? E, aos poucos, de acordo com o que as pessoas forem encontrando ele, ele for ganhando espaço no bairro ou ali nas sejões próximas, aí você começa a expandir. Existe uma estratégia, quem é gestor de tráfego, eu acho que vai saber, que é quando você nicha bastante o local e vai expandindo esse local. É uma estratégia maior. Exatamente. Então, é basicamente isso que vai ter que ser feito no Google Meu Negócio também. Você acredita que se eu colocasse, por exemplo, para o prestador de serviços, a localização da casa da pessoa, para não ter que colocar ela digital, direto, eu ganharia um... Mas aí eu posso colocar, por exemplo, que não faço atendimento no local, eu consigo colocar isso dentro do próprio Google Meu Negócio, mas assim eu ganharia mais possibilidade de ranqueamento. Mesmo que se fosse um bairro, se eu estivesse colocando o local da casa da pessoa, ou algum parente que mora e próximo, não sei, que a gente consiga estar fazendo as coisas chegarem lá, você acha que poderia ser viável? Cara, tem o pró e o contra. Ele pode sim, tá? Se você colocar o endereço, ele pode sim começar a ranquear melhor. Até só por conta do endereço. Só que o problema é, ele pode pedir uma verificação e nesse endereço não vai ter uma empresa ali, então vai ser difícil fazer a verificação. E pode ser que a pessoa queira ir até lá, ou vai até lá e vai encontrar uma casa normal, e não vai encontrar uma empresa. Então tem pró e contras. Pode usar, só que você tem que ver isso daí também se vai fazer sentido pra você. Tem algumas pessoas que ficam meio receio, né, com receio de golpes pela internet e querem fazer o que a gente faz aqui, né, ver de perto, né, e tá querendo ver, vendo, vindo até a gente, né. Aí eu passei minha localização pra alguma pessoa aqui, né, que ela ficou, até me mandou uma mensagem que ela teve uma experiência de um golpe que ela levou, né, e a pessoa fica com receio de poder estar fazendo esse trabalho. Ela tá pensando. Tem outras pessoas também, né, que antes, quando eu iniciei, eu comecei a fazer o churrasquinho da tia aqui da minha esposa. Aí eu vi que dava pra poder estar tendo ali um lucro, né, um dinheiro através disso. Aí eu vi muito retorno, né, que ela tava embaixo, tava pra desistir já do serviço dela. Aí eu comecei a fazer ali um serviço pra ela. Aí nisso aí, eu comecei a cobrar ali 300 reais. Aí nisso aí, depois que eu adquiri ali o conhecimento do Thiago ali, eu falei, ah, dá pra me cobrar muito mais. Aí eu comecei a cobrar 500 reais, aí eu fechei uma recorrência aqui já. Aí já tô com outra pessoa, já fechei dois contratos de 300. E já fechei um contrato com um rapaz que é eletricista e tatuador. Essa semana a gente tá pra conversar aqui. Eu fechei esses dois contratos com eles, porque são nichos diferentes, né. Mas tem que fazer dois perfis diferentes. Aí, no caso, eu fechei um contrato aqui de 900 reais, entendeu? Tipo assim, é algo surreal, né. Algo que dá pra você poder estar fazendo um dinheiro legal aí, através da... Aí o que eu tô pensando em fazer também, né. Eu entrei em contato com uma gráfica aqui também. Pra poder estar fazendo aqui um uniforme, né, do Google Meu Negócio. Pra poder estar passando mais autoridade, né, pra pessoa quando a pessoa for ver a gente aqui, né. Do outro lado, ou presencial, pra poder estar passando autoridade pra pessoa, né. Isso aí ajuda bastante. Cara, você comentou primeiro aí, parabéns aí pelo seu resultado. Top demais, hein. Oi, Eduardo, eu chego aí. Parabéns demais, hein, mano. Cara, é sobre isso. Quem aplica mesmo, estuda, aplica. Faz mesmo acontecer. Eu vi que você é um cara bem pra frente. Atinge aí todo mundo aí, familiar, pessoas por perto. E aí você mesmo, no começo, você vai focar mesmo nessas pessoas. Porque são essas pessoas que vão te colocar dinheiro aí no bolso. Principalmente no início, quando a gente tá começando, falta ainda um pouco de confiança pra gente. Essas pessoas acabam, além da gente fechar com essas pessoas de uma forma mais fácil, você acaba ficando com mais confiança pra fechar os próximos. Então, tipo, isso te dá um gás legal. Então, parabéns, mano. E algo que você comentou aí sobre golpe, né, eu vejo que isso acontece direto, tá? E vai continuar acontecendo, porque pela internet, cara. A pessoa, às vezes, ela não te conhece, né, não só em algumas vezes. Quando você tá prospectando, principalmente pelo WhatsApp, a pessoa não sabe o que é. Eu passei por isso também. É, o que aconteceu comigo ali foi a moça perguntar pra mim se eu tinha um Instagram e a localização, né? Aí ela já me perguntou isso aí, mas... E o que eu faço pra contornar? Eu, assim, no meu caso, eu tô criando essa autoridade dentro desse mercado. Então, eu consigo aí mostrar meu canal no YouTube, mostrar meu Instagram. Até algo legal que dá pra ser feito também, até pra vocês, que às vezes não tem essa parte que eu tenho, assim, de ter um canal, mas pelo menos um Instagram, cara. Postando alguns conteúdos ali sobre o meu negócio. Não, tipo, vendo algo, mas só postando mesmo, ajudando as pessoas. Só pra você, se alguém chegar em você e falar... Dicas da importância da pessoa que tá no Google, né? Dicas de como otimizar um perfil, tipo, o que eu faria num perfil de marcenaria, o que eu faria numa hamburgueria, alguma coisa nesse sentido. Então, esses conteúdos, assim, são legais porque a pessoa que tá ali, às vezes, com dúvida ou com, cara, essa pessoa será que vai me dar golpe, vai realmente fazer um serviço pra mim? Quando ela vê que você é uma pessoa pública, que aí o seu rosto tá ali, tá colocando a cara a tapa, ela vai ficar, tipo, mais confiante com você. Porque, pô, se você fizer alguma coisa, a pessoa vai lá no seu Instagram e vai te expor. Então, quando a pessoa acha que você vai dar golpe, algo assim, é falta de confiança. Então, a gente precisa só trazer mais confiança pra essa pessoa. Ainda mais, vai por ser no WhatsApp, né? Que é algo que você não conhece, a pessoa não te conhece. Agora, a questão do uniforme, que eu vi que você comentou também. Cara, é bem interessante fazer um uniforme, só que você tem que tomar um cuidado, tá? Só um adendo. Porque algumas pessoas, inclusive na outra mentoria nossa, eu não lembro quem falou, mas comentaram sobre algumas pessoas que você vai prospectar, elas acabam falando que a pessoa trabalha no Google, não sei o que tem, tal, tal, chega da golpe uma pessoa, então isso acaba manchando um pouco o mercado. Então, só toma cuidado que, mesmo que você esteja com a camiseta do Google, deixa claro pra pessoa que você não trabalha pro Google, que você não é da equipe do Google, mas que você trabalha prestando serviço usando a ferramenta que o Google disponibiliza. Aí sim é tranquilo. Então, só toma esse cuidado, porque às vezes na nossa emoção, né, a gente acaba falando, não, eu trabalho pro Google, não sei o que tem. Então, assim, a gente não trabalha pro Google, né? A gente trabalha usando uma ferramenta que o Google disponibiliza. A ferramenta é gratuita, até o próprio empresário, ele pode mexer nas configurações, porém, o cara vai estar comprando o tempo, né, o nosso tempo, de estar fazendo as implementações e também as estratégias que a gente pode aplicar e que às vezes a pessoa não tem conhecimento. Então, só esses dois pontos aí. Mas, cara, parabéns aí pelo seu resultado, top demais. Vou pegar aqui na descrição dos produtos. A mesma coisa. Agora vai ser difícil pegar uma empresa aqui que tenha produto, porque a maioria das empresas não tem produto cadastrado. Ah, essa daqui não tem não. Ah, essa daqui tem. Mas vamos ver aqui, ó. Peguei o produto e, ó, só tem o título. Não tem nem descrição. Outro erro já que as pessoas fazem. Não colocam a descrição. Porque na descrição, em tudo que você puder colocar palavra, escrever alguma coisa, dá pra colocar a palavra-chave. Inclusive, dentro dessa foto, a mesma coisa que a gente fez, ali no ponto anterior, dá pra colocar aqui também dentro dessa foto, nos metadados, colocar a palavra-chave no título e colocar a palavra-chave na descrição, que fica geralmente aqui embaixo. E vamos ver se tem algum outro produto. Ó, tudo sem descrição. Opa, peguei o mesmo. Ele até tá tentando ranquear aqui pra se sinta perto de mim, mas poderia ter essa mesma palavra-chave aqui na descrição, e não tem. Então esse é um erro bem básico, assim, que a maioria das pessoas cometem, mas que pode fazer uma grande diferença aí, a média e longo prazo, e lógico, se tiver também dentro de todas essas otimizações aqui. Tá com uma levantada aí também. Fala. Beleza? Tranquilo. É, a minha dúvida é sobre serviço e produto. Tipo, geralmente não tem muita... É, um encosta no outro, né? Por exemplo, um produto de uma agência, você pode dizer que também é um serviço. Aí eu coloco nos dois, não tem problema repetir? Cara, não. Até porque o serviço, ele não tem imagem. Então o serviço, ele dá como uma lista. Então se você coloca só serviço, pode ter em relação a palavra-chave, vai ajudar no ranqueamento. Mas a questão do produto é pra chamar atenção. Pra pessoa ver, tipo, olhar pra aquela empresa e ver algo mais, sabe, mais visual. Ter as fotos do produto, ter algo mais organizado, mais estruturado, chama mais atenção. Quando chama mais atenção, passa mais profissionalismo. É. E também a questão das palavras-chave, né? Dentro das fotos e também dentro dos títulos e descrição do produto e também do serviço. Então é mais um lugar pra você colocar a palavra-chave. Do Thiago agora, em um mês, já dá pra ver essa diferença? Se, tipo, tá ruim, a gente vai otimizar tudo. Em um mês, dá pra ver um pulo, alguma coisa assim? Cara, em relação a resultados expressivos, por exemplo, pegar uma empresa que tá lá na vigésima posição e deixar ela entre as primeiras, você não vai conseguir fazer isso em 30 dias. Mas sim, com certeza vai pulando ali de posição. Só que você não pode garantir. Mas no caso, ele não tá registrando gol. No caso, eu vou criar do zero pra ele. No caso, eu vou criar do zero, aí é um pouco mais difícil ainda. Vai tá do zero. Um mês é bem mais difícil. Então, principalmente... Mas pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que dá pra colocar ele nas primeiras posições aqui, porque o pessoal aqui não tem muito conhecimento, né? No caso, você pode tentar, mas em via de regra, isso é uma exceção. Agora, em via de regra, quando você cadastra uma empresa na primeira vez ali no Google, você precisa, pelo menos, ter um pouco mais de tempo. Então, em 30 dias é um pouco mais difícil. Nesse caso que você falou, é mais uma exceção. Fechou? Beleza. Beleza. Isso. Boa tarde, boa tarde. Samir, fala aí. Beleza. Então, eu ia perguntar, não sei se você já foi falado isso alguma vez, mas eu acabei perdendo a informação. A questão da força no perfil, ela só fica verdinha agora, que nem era antes se comprar domínio do Google, essas coisas, aqueles serviços pagos. Eu vou compartilhar aqui, ó. Como que faz pra resolver isso? Isso daqui, ó. Essa força do perfil, ela, pra falar bem a verdade, ela é um pouco irrelevante, dependendo do que for. Se eu clico aqui, informações incompletas, ele vai pedir pra mim comprar domínio e tal, e tudo mais. Eu posso pular aqui, normal. Ó, é só pra... Ele tá tentando forçar a gente comprar um domínio. Por quê? Só pra vocês entenderem. Foi tirado o domínio gratuito, ele tá obrigando, entre aspas, a gente comprar um domínio pago. A gente comprar, gastar dinheiro com a plataforma. Eles tiveram um prejuízo muito grande, assim, isso daqui é uma coisa minha, tá? Não é nada do Google, mas é uma interpretação minha. Talvez eles tiveram um prejuízo muito grande com o site gratuito, porque eles disponibilizavam essa ferramenta totalmente de graça, e agora eles estão cobrando, tentando fazer com que a gente compre isso daqui, mas não é necessário, tá? Pra você fazer. Você pode vir aqui pro perfil normal, o que você vai fazer? Deixa eu carregar aqui. Ó, você vai vir aqui, ó, na parte do tenha um e-mail personalizado, e vai vir aqui dispensar. Certo. Defensou. Recarrega a página. Deixa eu ver aqui se vai... Pronto. Nossa, que mágico. Só isso. Mas, assim, é irrelevante. Isso daqui não precisa estar 100% aqui, por conta disso. Ele tá tentando obrigar você a comprar o domínio, mas não é necessário você comprar o domínio. Mas, assim, a nível de você mostrar pro cliente que, olha, sua força do perfil tá tudo certo, tá verdinho aqui. É legal você fazer isso. É, fica legal. Porque eu já peguei, ele tava amarelo. Daí eu vi que não saiu do lugar, não ficou. Fiquei, nossa, será que tem que comprar? Não precisa, não. Ele tá tentando fazer com que a gente compre, mas não precisa comprar, não. Beleza, Thiago. Obrigado. Beleza. Imagina. Caiu um, tem um tacamão levantado aí também. Opa, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Exato. Então, eu ia fazer uma pergunta que tá relacionada ao que aconteceu com a Kézia, e o Lucas meio que respondeu em partes pra mim. O que acontece? Uma grande questão é essa. Quando a gente vai oferecer o serviço pro cliente, uma das primeiras coisas que ele pergunta é, primeiro, a forma de pagamento, como é que a gente faz pra pagar, pagar agora, pra pagar depois, na outra parte. E a segunda coisa é essa. Depois de quanto tempo que eu te paguei a primeira parte do serviço, por exemplo, você vai me entregar o trabalho, né? E agora tá tendo essa questão, dessa demora da verificação, aí eu tô com essa dúvida, né? O que que você me aconselha? Por exemplo, eu chego pra pessoa, a pessoa fechou comigo. O que que eu tenho que falar pra ela? Eu me comprometo com você em tanto tempo, após a verificação, entregar o trabalho? E esse tempo seria quanto tempo após a verificação, por exemplo? 15 dias, 10 dias, o que que você me aconselha aí? Cara, primeiro que eu, assim, eu não prometo algo que não tá no meu alcance. Então eu não posso prometer, olha, eu vou te entregar daqui 7 dias a empresa, daqui 15 dias. Eu nem toco nesse assunto de entregar a empresa, porque geralmente a empresa já tá lá. Assim, eu falando nos meus casos, eu pego mais empresa que é pra otimizar do que empresa que é pra cadastrar. Então eu já pego empresa que já tá cadastrada. Que já verificou, né? Teoricamente já tá verificado. Mas quando eu pego o acesso, geralmente, às vezes, pede uma verificação também. Então, de qualquer forma, vai ter que verificar. Sim. Em alguns casos, tá? Em outros casos, não. Então, o que eu sempre faço na parte de pagamento, eu peço ou a vista adiantada, e sempre funciona normal, ou às vezes quando a pessoa dá uma choradinha assim, e fala que tá meio apertado no momento, aí eu disponibilizo pra ela opção de cartão, parcelado no cartão, vai cair pra mim inteiro, porque ela vai ser parcelada. Mas tem gente que não gosta de parcelar, tem gente que nem usa cartão. Então eu parcelo no Pix duas vezes, que é metade, 50%, antecipadamente, pra você iniciar, aquele sinal, né? Pra você não ficar na mão. E a segunda metade, eu sempre peço 15 dias depois. Tem gente que pede 30 dias depois. Eu prefiro receber 15 dias depois, e também dá certo. Porque é como se fosse que nem as empresas, pagam sempre vale pagamento, né? Dia 20 e dia 5, mais ou menos isso. Então é mais tranquilo, serão períodos, né, esses 15 dias, que as empresas sempre já tem caixa entrando, dinheiro entrando. Então fica mais tranquilo. Tá. E com relação a essa verificação aí, sempre demorou pro Google responder desse jeito aí? Na verdade não. Antes era mais tranquilo. Antes não demorava tanto assim. Já aconteceu já de verificar na hora. Fazer a verificação, em algumas horas já tá verificado. Agora, eu acho que por esse motivo que eu falei anteriormente, sobre... Tem muita gente entrando na plataforma, utilizando a plataforma, Talvez seja por isso, que tá ficando mais difícil, né? Tendo essa demora. Mas nem sempre foi assim, não. As coisas vão se atualizando, né? O mercado vai se atualizando. E a gente só precisa também se adequar a ele. E essa chamada de vídeo que você comentou com o outro aluno ali, eu tenho que entrar no suporte do Google pra poder eles me ligarem, eu esperar eles me ligarem no caso, pra poder ser chamada. É. Você entra em contato com o suporte pedindo, solicitando, essa chamada de vídeo. Essa verificação por chamada de vídeo. E aí, você precisa ver se eles vão falar pra lá, a gente vai liberar pra você. Então, aí sim. Aí tem vezes que eles não vão liberar também. Aí você tem que insistir um pouco mais, mandar mais mensagem. Conversar mesmo com eles. Por que que não pode liberar, enfim. É uma conversa mesmo. É um ser humano que vai tá ali, não é um robozinho. Então, você vai conversar mesmo. Então, eu queria, só o início da conversa lá, principalmente com as reuniões online aí, o call to call, cara, as principais perguntas também ali, como uma forma de interação também, Leandro, só finalizando o gancho do Thiago ali, cara, pode fazer uma pergunta, ô Leandro, hoje qual que é o seu principal canal de vendas? Cara, de onde que tem seus clientes? Hoje você capta clientes por onde? Ah, que nem eu peguei uma cliente essa semana, ontem, né, ela falou, ah, eu a indicação, a Instagram, ah, você já investiu no Google Ads? Ah, não investi. Ah, investi, não teve resultado. Então, vai pegando essas perguntas, porque o seu principal objetivo é o quê? É trazer mais clientes pra empresa ali. Então, nada, acho que uma das perguntas principais é, cara, hoje de onde vem seus clientes, entendeu? E se o cara não citar o Google, aí você já tem um gancho, cara, aí você começa a destrinchar, cara, o Google, aí a gente já, isso desenrola. E se ele citar o Google, e você ver que o perfil dele não tá legal, aí a gente também já é um gancho pra você falar, ó, mesmo assim, falando que é no Google, imagina se o seu perfil tivesse bem estruturado mesmo. Isso daí pode aumentar. Ok, obrigado. Valeu, pessoal. Pode falar, Temer. Professor, o que eu tenho observado aqui, assim, na minha cabeça, uma grande objeção é em relação à questão da produção de mídias quando a empresa é... quando você faz prospecção de empresas em outras cidades. Porque, por exemplo, eu peguei uma empresa que não é da minha cidade, mas como que fica a questão de... porque eu vi que falam que o Google, ele funciona como se fosse uma rede social e você tem que estar ali alimentando, né? Então, como que eu faço pra que essa pessoa me envie os arquivos? Porque, às vezes, por exemplo, a pessoa tem um dia corrido, acaba não conseguindo fazer essa transferência das mídias dela, pra que a gente consiga estar subindo as fotos, o vídeo, essas coisas, entendeu? Certo. Olha, tem duas opções que eu faço. Eu vou falar aqui pra você o que eu faço na prática. Quando eu fecho, ontem mesmo eu fechei com dois. Eu fechei, já... O cara fez o pagamento, eu enviei a ficha de cadastro. Ele preencheu pra mim com as informações. Até agora, eles não enviaram pra mim ainda. Eu sei. Tem a correria do dia a dia, é normal. Isso é tranquilo. Mas eu jogo essa responsabilidade pra ele e eu falo que é importante esses documentos, informações, isso tudo tá dentro do curso, tá? Nas aulas. Então, eu falo pra ele que eu mostro a importância dele mandar isso pra mim, pra mim dar início. Então, enquanto ele não mandar, eu não vou dar início. Principalmente nas informações sobre a empresa, pra mim cadastrar uma empresa do zero. Eu preciso ter essas informações. Quanto à foto, eu sempre mando um drive pra essa pessoa. Crio. Eu tenho aqui dentro do meu drive. Pastas. Então, tipo, pastas, clientes, GMN. Aí, dentro dessa pasta, eu tenho a pasta de cada cliente. Então, eu tenho lá, borracharia, tapeçaria, enfim, os nomes deles. Dentro de cada cliente, eu coloco materiais do cliente. Postagens do Google Meu Negócio. E vou criando cada pastinha assim. E aí, dentro dessa pasta de materiais de clientes, do cliente, eu envio pra ele esse link de drive. Mando pra ele e ele sobe pra minhas fotos lá. Eu sempre peço foto de fachada, foto de produto, serviço, se tiver. E essa pessoa vai jogando tudo pra mim, tudo desse drive. Mas o mais importante é você trazer a consciência da pessoa, que é importante, extremamente importante, ela te enviar esses materiais pra você dar continuidade no trabalho. Então, acho que no mais é isso. Você precisa trazer essa importância pra ele, mostrar que realmente ele precisa te entregar isso daí pra você dar continuidade no trabalho. Agora, se a pessoa fala assim, olha, eu não tenho, não tenho como fazer isso. E se você também é de uma outra cidade, eu uso o banco de imagem da internet. Eu faço isso também. Então, hoje tem sites, Freepik, tem alguns outros, acho que eu não vou lembrar o nome aqui agora, que dão imagens que é livre de direitos autorais, que você pode usar tranquilamente. O principal é que eu tenho o Pexels também, né? Isso, Pexels. Esse mesmo, eu uso esse. E o Freepik. Tem outros, vários outros. Mas eles te dão, não só foto, mas vídeos também. Pra você usar gratuitamente relacionado ao nicho. Só você pesquisar o nicho que você quer, ele vai te dando várias imagens. Mas, eu faço isso falando pro cliente, olha, já que você não vai conseguir mandar, assim que você conseguir, você pode mandar. Mas, eu vou usar banco de imagem, pode ser? Aí o cara, se ele falar que pode, beleza. Se ele falar, não, eu vou te mandar então. Porque, às vezes, ele fica meio assim. Aí o cara manda. Até é um gatilho pra ele mandar. Então, você tem essas duas formas. Que é o que eu faço, na prática. Pode usar o Canva também. No Canva também. Dentro do Canva tem algumas fotos. Aliás, eu faço as artes pelo Canva mesmo. Eu não tenho nenhum outro tipo de foto, nem nada. Bem simples, pelo Canva. Calma, aqui tem muito mais conteúdo desses alunos me fazendo perguntas ao vivo e eu respondendo dentro da nossa mentoria. Se você quiser ver a parte 2, comenta aqui. Eu quero a parte 2 nesse vídeo. E, com certeza, eu vou pegar outras mentorias que a gente fez e pegar os melhores momentos dessas mentorias. Agora, se você quer se tornar um especialista em Google Meu Negócio e fazer parte da nossa comunidade e das nossas aulas ao vivo com os alunos do Guia Prático GMN Pro, você pode apertar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado desse vídeo pra garantir uma vaga no Guia Prático GMN Pro, que é o meu treinamento completo de Google Meu Negócio do básico ao avançado. Não esquece de se inscrever no canal se você é novo por aqui. E já deixa também o seu like, porque isso mostra que realmente você está gostando desse conteúdo. E assim, eu continuo postando cada vez mais. Na tela do seu computador ou do seu celular, tem outro vídeo aqui do canal que eu recomendo você assistir também. Até o próximo vídeo. Fica com Deus e é mais.